Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Danauichi revela que Pantoja foi direto para o hospital, e se abre sobre possíveis adversários. ESPN neste sábado, Alexandre Pantoja fez história no MMA para o Brasil, e conquistou o cinturão dos moscas do UFC ao derrotar Brandon Moreno por decisão dividida em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois lutadores ficaram gravemente feridos após uma luta real no octógono. O IT, o brasileiro e o mexicano, foram direto para o hospital. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo dá acesso, ao que há de melhor no entretenimento das celebridades, e das franquias mais populares da Disney. Duelo, uma guerra incrível. Luta maravilhosa, disse o representante. Quanto ao possível desafiante pela primeira defesa do cinturão de Pantoja, Dana foi sincero e não fechou um terceiro jogo entre o brasileiro e o Of Moreno. Roival, que até entrou como reserva na luta deste sábado. Brasil volta a ser campeão. Pantoja vence luta histórica contra Moreno e leva título no UFC 290. Brasil volta a ser campeão. 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 Obrigado.